Música Bom dia, está no ar mais um Bahia Motor. E aí, preparado para as novidades do Mundo Automotivo desta semana? Então cola comigo porque tem muita coisa bacana. Dá só uma olhada. Música E no Bahia Motor você confere a paixão de um jovem de apenas 20 anos por carros antigos. A Braciclo prevê estabilidade do mercado de duas rodas em 2017. A oitava edição da Noite Renault em competição, a final do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. E um desafio de kart em dó especial de Natal. Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor. Música E no meu carro, meu shoutout de hoje, falaremos dessa belezura. Esse é o Opala Comodoro 89. A gente veio aqui conversar com o seu proprietário, saber as histórias. E você confere aqui no Bahia Motor. Se liga aí. Música Felipe Oliveira é o proprietário desse super carro. Ele faz parte do clube do Opala e vai conversar com a gente. Felipe, você é um moleque novo. Como é que começou essa paixão pro carro antigo? Tem quatro anos que eu acompanho o clube. Sempre vou de ônibus, carona. Dou meu jeito de ir. Agora que eu tenho carro, vou de carro. Mas antes, Davi, Davi Alpaleiro sempre me deu carona. É o meu pai no antigo mobilismo. Eu considero ele como meu pai no antigo mobilismo. E é isso aí. Vem cá, sua família. Quando você falou assim, olha, fiz 18 anos e eu quero um carro. Aí seu pai falou, meu Deus, vamos comprar um carro para o meu filho. Que carro será esse? Aí você disse que era um carro antigo. Como foi a reação? Na verdade, meu idealizador foi meu avô. Ele sempre gostou também. Já teve caravan, já teve carro antigo. Aí eu falei, vou, fiz 18, vou pegar carteira agora. Estava no meio da autoescola ainda. Aí eu falei, pedi a ele um carro. Aí ele foi e me deu a caravan. Ah, então foi assim, tipo, presente do vovô a caravan. Só minha avó que não aprovou muito, mas hoje ela já está de boa. Essa é a minha dúvida. Porque, tipo assim, por mais que o avô apoie, a gente até entende, né? O avô viveu a época dos carros. É muito legal passar isso para o neto. Mas e seus pais, cara? Quando souberam que você comprou um Opala. Ah, meu pai também tem a mesma paixão que eu. Sabe a minha mãe que tá hoje e não gosta, não concorda. Quer que eu venda para comprar um carro novo, mas eu não venda. Conta para a gente o seguinte, um pouco mais sobre esse carro. Qual o modelo, qual o ano? Ela é uma caravan 89, motorização seis cilindros. É completa, tem o trio elétrico, o vidro, trava, retrovisor elétrico. Para a época já é bastante avançada. E dá dor de cabeça não. A manutenção em si não é tão cara. Mas trocar óleo e pôr gasolina para ela. Como é que é esse Opala? O que é que ele tem de especial na parte mecânica? Assim, ele é ainda original. É um motor seis cilindros. É um motor forte, tem muito torque. É um modelo de quatro marchas. É tração traseira, para quem não sabe. Falando em gasolina, né? Existe o mito de que carro antigo consome absurdamente combustível. Você, com sua rotina, o que você faz no dia a dia? Você consegue fazer isso com esse carro? Eu consigo manter legal, não rodo muito, mas eu rodo legal. Vou para o colégio, às vezes saio, vou para um shopping, vou para os encontros em si e as viagens que tem. Caramba, Felipe, como é que a galera do colégio é quando você chega assim com a caravan e tal? Muita gente gosta, muita gente acha que é besteira, muita gente fala que é carro velho. Mas eu gosto, então eu não tenho muito o que dar satisfação aos outros. Bom... Mas eu sou eu do que os outros. Eu acho legal porque existe essa ligação sentimental. Toda pessoa que tem um carro antigo tem uma ligação sentimental, né? Um sentimento realmente pela matéria do carro. Como é que você se dedica para cuidar desse carro? Como é que é a sua rotina com ele? Assim, toda quinta-feira eu tenho encontro do Clube da Pala. Eu zelo bastante, guardo em garagem, é coberta. E tem que lavar, tem que dar manutenção e cuidar, né? Com certeza, porque é carro redondo. Essa manutenção, ela é feita de quanto em quanto tempo? Qualquer oficina consegue suprir a necessidade de um carro antigo? Como é que funciona? Assim, eu já tenho dois mecânicos em si. Porque quando não consegue fazer, eu levo para outro. E a manutenção, eu troco óleo em a cada 4 mil quilômetros rodado. O que precisa fazer, eu faço logo para não deixar acumular e depois virar uma bola de neve e ser pior. Você é o cara novo. Eu acho que eu nunca entrevistei um proprietário de carro antigo tão novo. É o cara mais novo que eu conheço. Você é o caçula dos antigos mobilistas. Eu tenho certeza disso. É isso, tanto que me apelidaram com um apelido carinhoso de novinho. Porque é o mais novo do clube. E estou sempre colado, todos os encontros estão lá. Às vezes quando eu não posso, porque eu tenho que conciliar, tenho o meu estudo também. Às vezes eu não vou no encontro, porque eu tenho uma prova de sábado, uma coisa assim. Mas fora isso, é tudo tranquilo. Você fez autoescola, obviamente, em carros comuns, né? Sim. Como foi sair da autoescola e já cair para dentro de um carro como esse aqui? Que querendo ou não, por conta da mecânica, eu acredito que a dirigibilidade é totalmente diferente. É, dá uma diferença dos carros mais novos. A embreagem é diferente. Freio, você tem que sempre frear antes. Porque é um carro realizado, mas não se pode confiar porque é um carro de 27 anos. Então, antes eu já dirigia outros carros e eu comprei ela no meio da autoescola. Então já deu para comparar um pouco. Eu já dirigia antes de fazer autoescola, então foi tranquilo. E seus amigos, a galera que te conhece, etc. Tem alguma história aonde te marcou por preconceito ou por discriminação? Tipo, o Felipe é maluco, comprou um carro velho? Ah, sim. Todos falam que você é maluco, compra um carro que bebe, carro velho. Mas eu não ligo não, é o que eu gosto e eu acho que se você gosta, corra atrás do seu sonho. Porque era um sonho de criança e é um sonho realizado hoje e não tem ninguém que vai te impedir de fazer isso. Por mais que me chame de maluco, eu sou maluco, eu gosto, faço tudo e acabou. Eu acho que é isso aí. E se o colega quiser dar um rolê no carro, como é que faz? Rapaz, eu levo, mas dirigir não dirige não. O mercado de duas rodas vai fechar 2016 com saldo negativo. Mas a Abraciclo prevê estabilidade para 2017. Vamos saber o porquê. Depois de um ano difícil, com o crescimento econômico do país emperrado, o setor de duas rodas vai fechar 2016 com saldo negativo frente a 2015. Para 2017, no entanto, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares projeta estabilidade dos negócios do segmento de motocicletas com crescimento de 2,2% na produção e 66,1% nas exportações, enquanto as vendas no atacado e varejo devem registrar quedas de 4,1% e 1,1% respectivamente. Na comparação mensal, a produção de motocicletas do penúltimo mês de 2016 registrou retração de 1,7% frente a outubro. Saíram das fábricas 70.320 motocicletas contra 71.520 no mês passado. No acumulado dos 11 meses deste ano, foram fabricadas 854.839 unidades, o que corresponde a uma queda de 29,5% em relação a igual período de 2015, com 1.212.075. As vendas no atacado das fabricantes para a rede de concessionárias se mantiveram estáveis em relação ao décimo mês do ano, passando de 59.136 para 58.974 unidades. De janeiro a novembro, foram comercializadas 801.563 motocicletas, o que corresponde a um recuo de 28,5%. Depois de uma sequência de altas até junho passado, as exportações também ficaram aquém do esperado. De acordo com os dados da AbraCiclo, o número de motocicletas comercializadas para outros países registrou entre outubro e novembro retração de 19,4%. Já no acumulado, a queda foi de 16,7% quando comparado ao volume de 2015. Foram 63.179 motos exportadas no ano passado, contra 52.620 em 2016. No sambódromo do IMB foi realizada a 8ª edição da Noite Renault, um evento exclusivo que reuniu 160 veículos da marca. Vamos ver. Desceu a 8ª edição da Noite Renault no Auto Show Collection. Reuniu no sambódromo do IMB 160 veículos da marca, ao lado de clubes, colecionadores, ex-pilotos e fãs da linha Renault. A história de sucesso dos motores Renault foi lembrada na pista e no coquetel, que teve a presença do presidente da Renault do Brasil, Fabrice Cambolive, e do vice-presidente Alain Tissier, do diretor de comunicação, Kaique Ferreira, além de uma homenagem póstuma ao fotógrafo Marco De Bari. Foram expostos os novos motores 1.0 e 1.6 SCE, e os convidados puderam fazer uma experiência 3D com interatividade, HTC Vive, onde era transportado para um box do time Renault na Fórmula 1. O público brasileiro viu pela primeira vez o Etoile Philant, protótipo equipado com uma turbina turbomeca, que quebrou quatro recordes mundiais de velocidade em 1956, e o Renault Dolphin Bonneville, modelo de competição com motor Ventu de 956 cilindradas, recordista em sua categoria. O desfile mostrou raridades da linha Renault, como o 4 Chevô, de 1948, que estreou o motor Ventu de 760 cilindradas, o lendário esportivo Interlagos com a presença de modelos de competição e exemplares únicos, como este mostrado no Salão do Automóvel de 1966, e que tem apenas 600 quilômetros rodados. O sucesso da linha Dolphin e Gordini, que popularizou os veículos Renault do Brasil dos anos 1960. Fui lembrado com dezenas de modelos na pista, em exposição, foram relembrados clássicos europeus, como o R8, que estreou com o motor Cléon Fontê, o R10 e o moderno Renault 1.6. O raro Renault 4L, de 1983, mostrou sua versatilidade e estilo, que fez sucesso no mundo todo por mais de 30 anos. Entre os modelos vendidos no Brasil na década de 1990, o destaque ficou por conta do R19, do luxuoso Renault 21 e do moderno Twingo, sucesso mundial da marca. Todas as gerações do Clio foram lembradas no desfile com modelos customizados, além das linhas Megane e também Logan e Sandero. A gama atual foi mostrada ao público no palco e também no desfile com o Duster, Oroque e o esportivo Sandero RS 2017. Em clima de muita descontração e, claro, competição, foi realizado mais um Desafio Bahia Motor de Kart Indoor. E este foi o especial de Natal, hein? Confira comigo. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. Pois é, especial de Natal, já vai começar mais um Desafio Bahia Motor de Kart. Estamos aqui hoje com a banda X-Boys. Veio todo mundo de vermelho tirando o cantor para comemorar o Natal. Vai desafiar hoje a equipe do Bahia Motor. Segundo o Bia, que está ali sentada, Fábio, ela está no DM, nosso departamento médico, não vai poder correr hoje. E aí botou, para eu correr sozinho, a nossa equipe do Bahia Motor vai ser representada apenas por mim, contra cinco pessoas da banda X-Boys. Quanto tempo já da banda, Guilherme? Cinco meses. Cinco meses de estrada aí. E, graças a Deus, sendo abençoado demais, sucesso na galera curtindo de verdade o nosso somzinho. Apenas cinco meses. Cinco meses, já lançou quantos CDs? Quatro. Um por mês, é? Praticamente. A firma é bilionária. Então vamos lá, apresenta a banda aí. Quem mais está aqui? Eu chamei o Breno, que é um cara muito forte, nas palhaçadas. Chamei o Anjinho, que é o anjo que salva a gente se a gente bater o kart e capotar. Chamei o Tite, que é o cara que, sei lá, e o Gui, que é estourado. Está na hora do desafio, banha motor de caixa, todo mundo vai acelerar com a gente. Especial de Natal, ro, 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 vambora! Música Pois é, galera, a partir de agora a largada vai ser dada aqui no desafio Bahia Motor de Kart. Muita atenção especial de Natal, X-Boys contra o Bahia Motor. Vamos acelerar, bora, 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 pai! Música 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 Bom, já chegamos aqui agora, agora o resultado já está nas mãos. Bom, em último lugar, no carro número 71, venha para cá, Yuri Anjinho. Parabéns para você. Muito obrigado, muito obrigado. O que você achou de chegar em último? Muito fácil. Vamos lá. Quinto lugar, o cantor mais estourado do momento, Guil Mago, ficou em quinto lugar. Muito bem. O que você achou desse quinto lugar? Para quem começou agora, foi minha primeira corrida, em quinto lugar já é um ótimo lugar, né? Estou muito feliz. Penúltimo também, né? É, penúltimo lugar, mas eu queria ter batido mais um pouquinho nas pessoas que estavam ao meu redor. Quarto lugar, Breno Caribreno. Quarto lugar. Bacana, gostei, viu? Terceiro lugar, Guilherme. Guilherme, hoje ele não bateu em ninguém, graças a Deus, né? Segundo lugar, está aqui Tite, em segundo lugar. Tite o quê, rapaz? Está em segundo aí, é o que o resultado está dizendo, filho. Vem aqui na telinha aqui, ó. Filma aqui, primeiro lugar, primeira posição, Tite. Obrigado, gente. Uma moção muito grande de ganhar dele. Eu fiquei em segundo lugar, a melhor volta foi a minha, né? Do como sempre, normal. E aí vai encerrar o nosso Bahia Motor, desafio Bahia Motor de Carta, especial de Natal. Mande um Feliz Natal para quem você quiser, Tite, para quem está em casa. Eu queria deixar um grande abraço para a minha família, em primeiro lugar. Agradecer a Deus por ter vencido essa corrida de Léo Bala. E um Feliz Natal a essa galerinha aí que está assistindo. Um beijo. Guilherme. Eu queria mandar um Feliz Natal para a minha família, para todo mundo. Paz, saúde e que Deus abençoe todos vocês. E um beijo para essa galera. Pronto, quem mais? Breno. Eu queria mandar um Feliz Natal para a minha família também, para toda a galerinha que curte a banda X-Boys, o bonde da Boca Preta. Todo mundo abençoe, Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Pronto, aí que massa. E o Rui, Anjinho? Oi. Eu quero desejar um Feliz Natal a todo mundo, prosperidade, saúde, fé e dinheiro também. Mas em primeiro lugar, saúde. Eu queria desejar um Feliz Natal para a minha família e a todos que estão assistindo também. Beijo para a mãe e para o pai. Beijo para a Alessandra e Edson. Guilherme. Ó, eu gostaria de desejar Feliz Natal para toda a minha família, né? Todos os meus parentes, para os meus amigos. Desejar sucesso, paz, felicidade, prosperidade. E é isso aí. Vamos entender que o Natal, vamos entender o verdadeiro sentido do Natal. Então, estou muito feliz. Eu ganhei também, tá ligado? Porque eu vim aqui correr, estou muito feliz. Então, desejo para todos vocês que estão nos assistindo. Um beijo do Mago, fiquem com Deus. Pois é, Feliz Natal para todo mundo. Um beijo a todos vocês aí, ó, que estão assistindo o Bahia Motor. Feliz Natal, muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso. Que 2017 venha repleto de saúde para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Até ano que vem. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. O Circuito Ferreirão em Camaçari ferveu com a realização da última etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Confira. Um final de semana de muito calor, sol, velocidade e poeira. Foi assim que aconteceu a sétima e oitava etapa do Velocidade na Terra no Circuito Ferreirão em Camaçari. Por lá, o que não faltou foi família e torcida. Bom, e essa família toda aqui veio através do seu Mimí, que já vem há quanto tempo, seu Mimí? Há muito tempo, tem mais de três anos que a gente vem aqui. O que você mais gosta da corrida? O ronco do motor, ele entra nas curvas, ele entra seguro, certo? E aí a gente fica vibrando, né? Não sei, já tem para quem torcer aí. Tenho sim, tenho. A torcida daqui é de quem? Reinaldo. Reinaldo, pronto. Reinaldo Lucas. Reinaldo Lucas. É. Durante todo o ano, as provas do Velocidade na Terra foram feitas com uma grande estrutura para receber famílias. Até uma praça de alimentação ao ar livre teve, já que a moda agora é o food truck. 25 anos fazendo esse evento. 25 anos já? 25 anos já. Já tem muita história para contar, né? Já tem muita história para contar, muito longe do pessoal comigo aqui. Então quem vem para cá não passa fundo? Não, passa não. O Circuito de Velocidade na Terra, a Ferreirão, tem uma pista de 1.400 metros de extensão e fica localizado próximo ao Hospital Geral de Camaçari. Mas agora, nós vamos para a pista onde os pilotos colocaram o capacete e foram para o circuito, para os treinos livres e as tomadas de tempo, que formariam o grid de cada uma das categorias. Na Kartcross, com mecânica de moto 250 cilindradas, Romero Sampaio, que venceu todas as provas, sagrou-se campeão por antecipação. Já na categoria Turismo, com motorização dentro do regulamento nacional de até 1.600 cilindradas, a disputa pelo primeiro lugar foi apertada e eletrizante. Leonardo Gonzato e Hamilton Silva agitaram o público com uma corrida digna para entrar na história. No final, Leonardo Gonzato foi o campeão e não conteve a emoção da vitória. A felicidade que não cabe no coração. Eu comecei a ver isso daqui há uns 16 anos atrás e eu vi grandes nomes correndo como Leri, Cardoso, Pernambuco e eu falava quando eu era pequeno, um dia eu vou chegar e um dia eu vou ser campeão. E comecei há uns dois anos atrás, com 17 anos, e não começou bem. Começou estragando o carro, capotei ano passado e hoje, e esse ano, graças a Deus, só foi vitória. Todas as corridas conseguimos marcar ponto, andando na frente e sempre melhorando. E ouvi o conselho de quem? Quem foi o principal incentivador? Quem foi? É o papai aqui do lado. Meu pai, que sempre me motivou. Sempre, quando eu errava, ele falava onde eu estava errando e me dando apoio, me ajudando. Rapaz, deu muito puxão de orelha? Rapaz, um pouquinho, né? Sempre... Porque você vendo alguém pilotar é uma coisa, você dentro do carro, a conversa é diferente. Então, Léo, abraça seu pai, porque é campeão, Léo, 2016! Na categoria Speed para carros com preparação livre, apenas regulamentada para os itens de segurança, três pilotos estavam na briga pelos três primeiros lugares, Reinaldo Lucas, Zé Lucas e Michael Silva. A última bateria decisiva do campeonato foi suspensa por motivos superiores e a decisão do título ficou para a temporada 2017. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é uma realização do Clube de Automobilismo da Bahia, supervisionado pela Federação de Automobilismo da Bahia e pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição conta com o patrocínio do governo do estado da Bahia através do Faz Atleta e da distribuidora de combustíveis Petro Bahia. Está chegando ao fim mais um Bahia Motor, mas não se esqueça que nós continuamos nas redes sociais, no YouTube, Instagram e também no Facebook como o programa Bahia Motor e você é super bem-vindo. Semana que vem estamos de volta e eu estou aqui, como sempre, te esperando, tá bom? Tchauzinho! Um dia, nossos filhos verão aquelas fotografias e perguntarão, Quem é aquele cara sempre no padrão do automobilismo? Um rádio, boné, sempre preocupado com a perfeição de qualquer prova? Diremos que é o nosso amigo e isso vai doer tanto, tanto. Foi o amigo do automobilismo, das corridas, das provas e com ele vivemos os melhores campeonatos. É, mas antecipaste a hora. Teu ponteiro, o velocímetro enlouqueceu, acelerou sem limites, enlouquecendo as nossas horas. Você nos deixou nas pistas, nos carros, nos boxes, em todos os lugares. Ficamos em ponto morto. Tentamos procurar um reabastecimento imediato de saudade. Vai ser difícil, mas sei que estarás em um bom lugar. Descanse em paz, Aureliano Campos Gomes. Ou melhor, Lelo Bala. Não era para você ter queimado esta largada da vida. Saudades, amigo, de toda a equipe do Bahia Motor e de todos que fazem o automobilismo na Bahia. Velocidade, festa, alegria. É uma emoção para todo mundo. Estou realizado por ter conseguido fazer uma pista boa. Estou satisfeito, foi um sucesso. Estou realizado por ter conseguido fazer uma pista boa. Estou realizado por ter conseguido fazer uma pista boa.